E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games A gente tá de volta aqui no Matopiba Map A gente tá aí com o pessoal, tamo com o Ryan Fala aí Ryan, bão mano? E aí, salve Opa, salve, salve mano O Kinopera também tá aí com nós E o Chips, dá um oi aí rapaziada É rapaziada Opa, mano Vocês tão plantando aí, tão precisando de semente, adubo O que vocês tão precisando aí, cara? Tô precisando de semente, tô com 10% Daqui a pouco já acaba Como é que você tá aí Chips? Tá precisando de alguma coisa, mano? Ih, rapaz, mas eu tô com fertilizante aqui, véi 32% de semente, beleza O Chips não tá podendo falar muito, galera Então, vambora, deixa eu abastecer de semente aqui Será que se eu der um... Caramba, deixa eu ver como é que eu vou desabastecer isso aqui Vou jogar o fertilizante no chão, hein, cara Porque tem mil e pouco de fertilizante aqui Eu não sei como que ia aparecer mais mil e pouco Acho que eu abasteci sem querer, véi Cacido Não é derruba no chão, depois pega na pá, mano Não tem problema não, cara Essa bazuca, galera, a gente fez aquisição nova, cara É uma bazuca Hostel Mesh Mano, bruta demais, cara Tá com a capacidade enorme, mano Quantas capacidades a gente colocou ela, véi Acho que tá com 40 e tantos mil de capacidade E a gente tá gravando em live também Então, vou mandar um salve pra galera que tá acompanhando a gente lá na Steamcraft E, ó, já ganha salve no vídeo, mano Participa das lives aí Inclusive, a gente já deve estar ao vivo lá nesse momento, cara Então, cola na grade aí O link tá aí na descrição Segue nós lá e pau na máquina, mano Salve pro JV Vídeos Pro João, mano Gustavão Tiago Dias Teu Alves O Antônio Neto O Ser Maligro O Wellington Gustavão Ryan Lima Eu tô com só 10% Tá só 10% Tô chegando aí Namikaze O Piusão Felipe O Michael, mano O Antonelli Fábio Luiz Rafael Costa, mano O Edu Ribeiro O Rafazão Tiago Dias O Ítalo E aí, Ítalo Fala Maligno, mano O Exo Game O Alexandre Bora lá, galera Deixa eu descarregar aqui no Kino Kino, pera, para aí, mano Você vai ter que voltar de ré um pouquinho, viu, velho Calma lá Essa bazuca é boa, rapaziada Como ela tem capacidade muito alta, mãe E dá pra abastecer as plantadeiras Se liga só Pera aí, Kino Tá caindo pra fora, mano Alô Ligeirinho pra abastecer a plantadeira, cara Falta fertilizante aí também, Kino Você tá de boa, mano Eu tô 30% Beleza Vai pra frente, então Por favor, mano Aí, obrigado Porque ia pegar no carrinho aqui Você já viu, né Ô, Tipe Você tá na onde aí no campo? Tá no começo, no final, no meio, mano Onde é que você tá? No meio? Beleza Eu tô chegando aí, cara Vou passar por cima da plantação mesmo A gente tá plantando sorgo aqui O pessoal tá plantando sorgo ali E como eu tava meio moscando aqui, mano Eu falei, ah, vamos ajudar a galera O Ryan também vai estar passando herbicida Logo ali mais Logo mais ali no cantinho Então, Matt Fischer Salve, Netão Alves Salve, Otávio Márcio Bueno, mano Filipão39 O Fabião Beleza Salve, Toyin Gamer Beleza O Namikaze, mano Vambora, cara Cadê o Tips? Ô, Tips Você tá no meio da onde, brother? Aqui, ó O Tips tá no meio do final, né, mano Lá no meio do final Só pode, cara Não é possível, mano Ó o cara trolando nós, mano Tô chegando aí, Tips Espera aí que eu tô pegando tereré, mano Ah, tereré é a hora sagrada, velho Não para Não tem jeito não, cara Meu tereré ninguém tira de mim, mano Fala, Fábio Luiz Bom E aí, Matheus Ficanha Beleza? Tô chegando aí, Tipeira, mano Você tá só no grau aí, cara? Já encosta pra fora da roça, hein, mano Vamos tentar não passar na roça aí Dar uma preservada na situação nossa Vambora Vai que dá um problema no Sorguei Fica marcado aí Vai ficar feio, hein, mano Salve, Valdemir Pra galera de Boituva lá, é nóis Gustavão Soares, cara Acelera Ué, cadê o Tips, mano? É o Tips aqui? É o Tips Toca pra frente aqui, viado Vem cá Sai da roça aí, Zé Vela Tá, ele vai sair lá pro asfalto Não, mas tô chegando aí, mano Pra estrada Fala nada, hein Olha aí, você viu aqui onde tá com a ervadaninha, cara? Cresceu esse maldito ervadaninha aqui, velho Não sei o que deu, cara Tá plantado aqui já O pessoal já passou a fazer na cabeceira, velho Falar pra você, mano Tu disse pra sair da roça Mas era pra vir mais perto do Da bazuca, né, piado? Ó o cara, pô Pô, tipeira Aí eu não falo nada, hein, velho Aí, mano Opa, um pouquinho pra frente, velho Bom que a gente descarrega numa caixaria aqui Gente, todas, né? Pensou se isso aqui fosse na vida real Que sucesso, mano? Pessoal, eu vou deixar essa bazuca aqui, mano Porque, né, a gente, como tá plantando esse pedaço Eu vou deixar nessa parte aqui, mano O Tips é o que mais gasta semente O Tips, a planta dele tá desregulada, velho Depois você para pra dar uma conferida aí E eu vou lá buscar, mano Minha grade que eu vou continuar abrindo o meu campo aqui, cara Quantos por cento de fertilizante você tá precisando, velho? Porque a bazuca tá cheia de semente, cara E não vou conseguir abastecer a fertilizante Vou ter que descarregar no chão a semente, velho Vocês também tá precisando, velho? Ô, tenta gastar um pouquinho mais, mano Tá, você tá com quantos por cento aí? Tá trinta? Então gasta um pouco mais aí Que aí eu já descarrego toda a semente em vocês E eu busco fertilizante lá e vou abastecer vocês, fechou? Que aí eu consigo colocar na bazuca e descarregar lá, mano Vambora, velho Trinta minutos de vídeo, mano Cara, deixa eu gravar 30 minutos Porque eu não tenho nem espaço no HD Mas vambora, pau na máquina Galera, bora compartilhar a stream aí Chama os amigos E, ó, mano Você que tá vendo no YouTube aí, cara Cola lá nesse Minecraft, ó Esse feriado a gente tá embrasado Fazendo live, mano Dez horas de live por dia, mais ou menos A gente tá começando meio-dia, uma hora E só tá parando à noite Vulgo à noite é umas dez horas Nove e meia, dez horas Quem sabe hoje a gente vai até às onze horas E é o que ele pica, hein E aí, Jordano Salve, salve, mano Você tá só no tereré? Fala aí, Nix E aí, Guijão, mano Ô, Guijão, velho Bem-vindo, cara Quanto tempo, mano Salve pro Zuconelli também Obrigado pelo like, Pia, é nóis? E, ó, você que tá colando a esse Minecraft Não esquece de seguir a gente lá, hein, mano Ô, Orion Pelo que eu vi é que você deu organizada na sede É isso mesmo, cara? Sim Aí, que orgulho que eu tenho Esse cara, mano Olha, esse meu funcionário é bom demais, velho Aí, só orgulho, hein, cara Bora lá, mano Cadê minha grade, velho? Pra aldanzona tá aqui, Pia Aí, bora pegar a aldanzona Olha, será que se passar um herbicida nesse matagal ali Não ajuda, não, cara? Que tão, mano Tão um mato Olha que saça, bicho Eu não sei se depois que eu passar a grade Ela vai brotar de novo Será que não é bom eu passar a grade Você vir passando herbicida atrás, não? Só pra garantir, cara? Salve, José Fernanda É nóis, Jordana Você acha uma boa, velho? Acho que não adianta muito Não? Acho que não adianta Ah, então vamos meter a ficha aqui Vamos botar pressão aqui, então, cara O sorgão aqui, galera A gente vai usar o sorgão pra colher, né? E fazer um pouco de silagem Então, aquele negócio, né, cara? Fazer silajona aqui vai ser top, meu O que vocês acham, mano? Próximo farm tem que ter fungicida e inseticida, velho Aí, doideira, hein? Cara, o Kinoop, ele tá com problema lá, galera Ele não tá podendo falar muito Porque até... O Kinoop tá de babá hoje, mano Os afiliados dele tão lá O Pia tá pistola, mano Tá engraçado demais ver ele hoje Bora tomar 51? Que isso, mano? Tô de boa, hein, velho? Olha os caras, mano Eu vou na igreja, pessoal Hoje é sexta-feira santa, velho Meu amigo Não perdoa, não, né, velho? Bora ligar pra fazer crampo aqui E meter a ficha, hein? Ô, Ryan Pior que eu tô sem dinheiro, cara Se eu tivesse com dinheiro Até alugaria mais algum maquinário ali Pra você ajudar a gente, mano Ô, Bruno Obrigado pelo arctipo, mano Tamo junto, é nóis? Filipeira, o link dessa grade, ó Aproveitando o embalo O link dessa grade tem lá na Total Farm, cara Acho que ela tá na primeira aba Ou na segunda Foi um dos primeiros mods que a gente postou lá Então passa lá Faz o download que tá muito zica, mano Tem todos os mods que a gente utiliza aqui E tá lá, mano É... O pack da série do Matopiba Map É o mesmo pack da série da Estância Lapacho brasileira Tem lá pra você baixar Acho que tá na quarta página De... Quarta de... Traz pra frente, mano Então, mete bala, mano Ô, louco, Deus Aí sim Salve, salve, Willy Valeu, Daniel Pelo arctipo Salve, Rafael Alves Beleza? Warnesão Tá acompanhando aí, mano Do... Disqueu tá tudo de boa aí Não tem nenhum disco quebrado não, né, cara? Por enquanto tá tudo de boa Se quebrar aí, avisa Pô, então fechou Avisa nós aí, cara Mas não tá muito sol aí, não? Só tá de bonezinha aí Esse bonezinho é patrocinado pela Jundia Ou não, hein? É Caramba, hein, Pia Ô, louco Aí o Ryanzão tá só no estilo, cara Que que é isso? Pô, esse Deus aqui é bonito, hein, mano Caraca, esse trator é bonito pra cacete por dentro, mano Tem uns detalhinhos azuis aqui Você viu ele por dentro, ô, Ryan? Eu vi, velho É muito top Você trabalhou nele, cara Confortável, hein? Meu amigo, cara Abrindo o campo aqui O pau Torando demais, mano Rapaz do céu Salve, João Paulo Beleza, mano? Galera, esse aqui é o mapa Matopiba Map Aproveitando o embalo do Guijão Que perguntou aí lá na live E a galera aqui também pergunta nos comentários Esse aqui é o Matopiba Map Top demais Ah, o Kenobi escolheu o Deus aqui Ele tá todo feliz porque ele escolheu o Deus Tem, ó, freio de mão automático ali E eletrônico, mano Ah, mas, ô, Kenobi Falar pra você, mano Eu acho, cara Que a próxima aquisição da fazenda Vai ser que tem um T9, velho A galera falou ali pra pegar um T9 ali, mano Não vai ter jeito Não vai ter como pegar um T9 E o Magnunzão, mano O Magnunzão 380, velho Vai torar no 12 aqui, hein Tá, o mapão foi feito pelo grangeiro Mas eu tô falando do Deus aqui, velho O que que eu falei errado? O Kenobi não pode falar, cara? Ele fica digitando Eu fico perdido na braquiagem Porque eu tenho um leve Alzheimer, tá ligado? Eu falo e esqueço as coisas, mano Ah, entendi, Kenobi Agora entendi, mano Você quer que ele pegue o 1050? Como assim, mano? Ah, agora eu tô bugado, velho Agora vocês votaram no T9 Que quase me xingaram Mano, quase me chutaram Da minha cadeira aqui na live Falou, amor, ele pega o T9, hein, mano Dá pra nós pegar Eu, mano, vamos pegar o T9 Agora nós vamos pegar o T9 De pneuzão, fião Duplado na frente e atrás E vai ser doideira A galera tá falando Que faltou curva de nível Rapaz do céu Não fala isso aí, não, velho Fala em curva de nível, não Que o pai manda fazer curva de nível, hein E aí, Kenobi Quer ver uma curva de nível do pai fazer Tem que o pai fazer uma curva de nível aqui ou não? O que vocês acham, galera? Bora implantar umas curvas de nível nesse campo logo mais, cara? Aproveitando que é o campo que a gente abriu A gente pode criar umas curvas de nível aqui, ó É só utilizar o pai de aziz Isso aí é com vocês Se vocês quiserem curva de nível, a gente pode fazer A gente até grava um vídeo ensinando vocês A como fazer curva de nível aqui Porque é da hora, mano Não inventa, não faz isso Que isso, cara Vocês não confiam no meu serviço, velho? Vocês viram lá a instância bem descansada Como é que ficou, né? A instância bem descansada ficou top demais, mano Não falo nada, velho Ó, estão falando pra fazer curva de nível lá na live, mano Aí eu não falo na live, mano Não falo nada Vocês que sabem, mano Dá pra ler fazer Depois a gente pega um... Não, mas quem disse que eu não posso dar uma desnivelada lá no terreiro, tibes? Quem disse que eu não posso criar um campo com desnivel aí, mano? Rolou, galera Confia, mano A gente vai fazer um pouquinho, mano Vai ser doideira, mano Compro o T9 daquele mais forte possível Fechado, mano Vamos ver qual que é o modelo do T9 mais forte, cara? Eu também não sei qual que é É... Tá aqui na categoria de tratores grandes T9, 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 T9 T9 T-Series 396 mil rapazes E a gente quer falar E o Murilo, né, mano? Poxa vida, velho GPS 480 É o 565 550 CV, mano A gente vai botar uma rodona filipada nele Rodinha dupla Tem roda tripla também, cara Mas acho que roda dupla já tá bom, né, galera? Roda dupla, tripla é muito exagero É, é muito Também acho, mano Rodinha dupla 465 mil Fechou, mano Pior que eu... Mano, eu gosto muito do T9 Eu acho ele muito bonito, velho Tripla não Roda dupla sim Fechou então, Tito Vai ser roda dupla, mano O case, galera A gente vai comprar o Magnum Depois comprar o T9 A gente... Aqui na fazenda A gente tem dois tratores alugados E tem um trator que é nosso Um Jundir 8R é nosso E o Deutz e o 8R é alugado Então a gente vai fazer a compra Vai vender, desalugar o Deutz e o 8R que tá alugado E vai comprar um T9zão, mano Acho que vai ficar doideira, hein Ainda mais que agora que eu tô aumentando o campo A gente vai fazer um pouco de selagem de sorgo Vai sobrar mais dinheiro, cara Vai ficar mais de boa Hum, mais uma passada aqui Já alinha aqui, ó Não sei se eu dou mais uma passada Ou se eu alinho no zóio aqui, mano Ô, Tito Mas como é que eu vou desalugar, cara? Você tá trabalhando com ele aí, velho Você tá trabalhando com o 8R Eu tô com outro e o... Aí não tem jeito A gente só tem três, ô, Tips Ah, não, não Depois eu vou desalugar, mano Eu vou comprar um e desalugar, velho Vamos ficar só com três Acho que já tá bom, cara Além dos tratores A gente tá precisando comprar um pulverizador, cara Eu não sei se eu compro um Rubicon Ou se eu vou comprar o Imperador Eu queria comprar o Imperador Porque o Imperador, ele marca Marcas passadas, né Aí dá pra gente simular um pouco mais Deixar mais bonito, velho Fala um negócio pra você, velho Tá faltando uma música nesse trator aqui, hein, cara Uma musiquinha aqui Esse é top, velho Daí deixa os dois Jundir e o T9 Ah, pode ser, Tips E aí, que não? O que você acha? Vamos desalugar seu Deus, velho Oi, Duzão Esse campo aqui vai ficar zica, meu Olha o tamanho dele Ele já era grande Eu tô aumentando ele um pouco mais ainda Agora sim, velho O Jordanão O Jordanão falou Imagina todo esse campo aqui com soja Cara, meu O homem, esses dias A gente plantou soja nele Rendeu mais de um milhão Em questão de dinheiro de soja, meu Rendeu soja pra Dedéu, mano Tá muito grande, cara E eu acho que esse campo aqui, mano Logo, logo ele vai ficar com uns 800 hectares, mano Eu acho que se a gente terminar essa área Ele fica grande Aô, amei que não Pode falar agora, garoto É, eu acho que não, mano Só dei uma gemidinha aí Caramba, hein Salve, Pedro Naves Beleza, mano? Compro o Jacto O Jacto é pequeno, galera Esse é o problema, mano O Jacto, ele tá com a escala bugada Pelo menos a versão que eu tenho dele O negócio vai ser comprar o Imperador mesmo Ou comprar o Rubicon O Rubicon é grandão, cara Eu acho que se a gente aumentar um pouquinho Eu acho que ele tem a opção com pneu fino, cara Deixa eu ver, velho O negócio do Rubicon A vantagem é que ele é grandão, velho É, não vai ser o Imperador original do jogo, não É o Imperador Editado pela Farm Centro-Sul Que ele Uberiza mais rápido E tem as luzes nas barras e tudo mais, cara O que você acha? Vamos tentar deixar a série mais BR, mano Possível, cara? Se a gente for deixar ela BR A gente compra o Imperador, mano Aí a gente trabalha com o maquinário um pouco mais BR O T9 a gente não Acho que não tem no Brasil Mas, mano, a gente é agrobói Importou ele, mano Imperador com as sobrenormais Daí amassa a cultura Então vai ser assim mesmo, mano Se a, mano Vai aumentar o campo até no 12, velho Mas, tipo, cada safra A gente vai aumentando um pouquinho Se aumentar tudo de uma vez, mano Não tem jeito Aí é cansativo, cara Tá com 15% de fertilizante aí, Knope? E você, tipo Tá com quantos? Aliás, quantas sementes você tem aí, Knope? Uns 90%, mais ou menos, velho Que aí eu acho que já dá pra desabastecer tudo, mano 49? 70? Ah, o Tibis também deve estar com 70, mano Se o Tibis não estiver com 70 O plantio dele não tá rendendo nada, mano Ô, Tibis Tá coçando o saco, né, velho Porque eu abasteci o seu e o Knope junto O Knope tá fazendo um serviço melhor que o seu, cara Não fala nada, velho Olha só, rapaz Pera aí, eu vou chegar lá no final do campo, então Aí eu vou voltar e já... Já levo fertilizante aí pra vocês Fechado? Mais tranquilo, mano Porque eu vou ter que ir lá abastecer de fertilizantes Carregar a semente e abastecer o bichão O tempo que tu vem abastecer Eu e o Knope plantou, né Mas o Knope tava devagar Ô, Tibis Fala nada, mano Pega o 10,50 Então, mano O problema é que o pessoal votou no T9, mano Então vamos pegar um T9, hein Eu vou ter que comprar uns 4 tratores, galera Não dá pra usar T3, mano Porque, olha só O Ryan tá lá moscando Ele podia estar plantando agora Se tivesse mais um trator Então tá complicado O GPS é mod, pessoal Tem lá no... Tem vídeo lá no canal Mostrando... Lá no Total Farming tem pra baixar Lá no canal tem... Tem vídeo ensinando a usar ele Porque o GPS aqui tá meio complicado, cara Mas ele é o... O GPS do Farming 19 Ele não é igual do 17 Tá totalmente diferente Saudades do Farming 17, cara O GPS do Farming 17 era... Era a raiz, mano E aí, Pablão, beleza, mano? Barreu pelo ovão, mano É nóis Ó, Knopão Um Magno 8R Um T9 Um 8737 Não, comprar o 8737 do Knopo É a alegria dele, velho É aí ele fica feliz, mano Só alegria Bom, eu vou parar aqui, mano Depois eu passo a tela no final Deixa eu ir lá buscar a bazuca com... Com semente ali Descarregar ela e... Recarregar o pessoal ali Senão vão parar Valeu, Pablão, hein, mano É nóis, cara Oi do Ribeiro Então, cara A parte de colhedeira Nem todas são minhas Na verdade eu só tenho a Ideal, cara É... A Clésia e a Valtra são alugadas A Valtra é uma colhedeira Que a gente pode comprar Que ela é mais barata e tudo mais Dá pra gente fazer a aquisição dela, cara E aí, Antônio Neto? Fala, Ryan Beleza, mano? Bora lá, então Galera, mano Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que todos tenham curtido, mano Que já participaram das lives Ó, final de semana... Nossa senhora Já embaralei Esse final de semana A gente vai estar ao vivo O dia inteiro lá no SimCraft, cara Então cola aí O link tá na descrição Já entra lá Já segue a gente Deixa o like seu aí no vídeo Na live e tudo mais Se inscreve no canal Tamo junto Grande abraço, heróis Valeu, fui!